Então, seu Ricardo, me diga por que o senhor está pensando em se divorciar? Sabe, doutor, foi uma decisão muito difícil, mas eu tive que chegar a ser uma recusão. Eu vejo minha esposa, ela é uma pessoa muito ingrata. Por que o senhor disse que ela é uma ingrata? Toda vez que eu chego em casa, ela já está reclamando. Quando eu saio de casa, ela já está reclamando. Eu sempre enxergo isso nela. Ela não consegue ver o meu suor, o meu trabalho, para que eu possa entregar um lar bom para ela, para que nós possamos ter dinheiro, para que ela possa comprar as coisas que a casa precisa. Me diz o que vocês fazem para viver. Eu sou dono de um agronegócio de imóveis, então eu saio cedo e chego tarde. E a sua esposa? Ela apenas fica em casa, ela não trabalha. Me fale sobre a botina de vocês. Sabe, doutor, nós temos uma filha recém-nascida e por vezes ela acorda basicamente às três da manhã algumas vezes e minha esposa levanta, cuida para que a criança não chore mais, dá de amamentar e aí ela volta a dormir, porque às cinco da manhã ela acorda novamente para que eu possa fazer o café da manhã, para que eu saia. Ela prepara a roupa do meu trabalho, tudo certinho, para que eu possa trabalhar logo cedo pela manhã. E diga-me, quando o senhor retorna do trabalho, como é? Eu chego muito tarde no trabalho, então eu tomo um banho, eu janto, minha esposa já preparou a minha comida para poder descansar, para que eu possa ir trabalhando no seguinte. E algumas vezes ela pede para que eu siga a criança nossa, nossa filha, para que ela possa tomar banho. Então, seu Ricardo, me responde uma pergunta. Vocês não têm empregada? Não, não temos. Quem cuida da casa? Minha esposa. Quem cozinha? Minha esposa. Quem lava as roupas? Minha esposa. Quem cuida do bebê? Minha esposa. E o senhor já parou para pensar quanto o senhor teria que pagar para uma pessoa fazer todas essas atividades? Nossa, realmente. Seria muito dinheiro Agora eu consigo entender que a minha esposa trabalha muito para cuidar do nosso lar E eu tenho enxergado totalmente errado as coisas A culpa nessa história toda está em mim que eu enxergo isso Ai, fiz muita coisa hoje Imagina, quero te pedir perdão, meu amor Toda vez eu achava que a culpa dessa história toda era você Que você tinha que me dar mais atenção Que você não cuidava direito das coisas E o problema sempre foi meu Eu nunca dei valor em que você cuidava da nossa casa Cuidava dos nossos filhos Cuidava do nosso lar Se o nosso lar hoje está construído É por causa que você fez isso Você fez isso Obrigada, amor Você me perdoa? Obrigada, claro que eu perdoei Tome, sihência me reis Isso É por causa que eu fiz Eu teve que ir Porque eu teitary Eu te amo 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 今天 Celine